Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vlog pra esse canal, gente, preciso confessar que eu amo gravar vlogs aqui pra esse canal E se vocês também gostam, gente, já deixa um like, deixa um comentário falando, também gosto, faz mais vlogs Porque tem muito vlog aqui no canal, inclusive tem uma playlist que eu vou deixar linkada aqui O vlog de hoje, gente, é super especial No passado eu gravei o vlog da festa da Rare Brasília pra vocês, falei que eu estava entre uma das finalistas para ser embaixadora Rare Brasília Mas que infelizmente não tinha dado E esse ano, com a pandemia, a Rare Brasília vai acontecer de forma online, tá? Então já está acontecendo, na verdade, começou no dia 1º de novembro e vai até o dia 30 de novembro Onde você pode comprar todos os produtos que você iria comprar presencialmente pelo site e ainda ter um grande desconto Eles lançaram, então, o concurso de embaixadores digitais e eu estava entre as finalistas E dessa vez vocês me ajudaram demais e eu consegui ser uma das classificadas Fiquei em 2º lugar aí na votação e eu estou muito, muito feliz Hoje é o meu primeiro evento oficial como embaixadora Então a gente vai para um restaurante que fica na Torre de TV Então vão ser só os embaixadores realmente pra gente poder fazer o lançamento da Rare Brasília Por conta, inclusive, da pandemia, né? Aqui em Brasília os restaurantes já estão liberados pra poder receber pessoas Mas de forma reduzida e com horário reduzido também Eu vou me maquiar, mas gente, com a pandemia eu mesma vou fazer minha maquiagem Vou mostrar pra vocês meu look e vou levar vocês comigo pra acompanhar tudo Então vem comigo, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui também Gente, eu estou aqui no banheiro, eu estou falando baixinho porque meu marido está em reunião Eu vou começar a fazer minha make aqui Mas eu já hidratei a minha pele com esse hidratante aqui da Nivea Facial Que ele é muito bom pra maquiagem Qual é a maquiagem que eu vou fazer? É de olho preto Para iniciantes, tem o vídeo aqui desse lado Clica aqui pra você poder assistir Que tem o passo a passo inteiro Por isso que eu não vou explicar ele tanto aqui Porque se não o vídeo vai ficar longo, já tem um vídeo com esse tema Lu, como é que você faz pra pele? Preparar pele pra maquiagem durar mais? Também tem vídeo aqui de maquiagem pra durar o dia inteiro Então vou seguir o passo desses dois vídeos Pronto, gente Gente, make pronta, acho que na câmera aí está um pouquinho branco, né? Mas aqui está no meu tom de pele Quer dizer, eu estou toda branca aí, né? E aí eu fiz com esse glitterzinho Não sei se está dando pra ver Eu amei, gente Parece até que eu fui na maquiadora, entendeu? Acho que talvez eu vou dar só uma esfumada aqui mais com marrom Porque meus cílios estão bem em cima, né? Vou dar só uma esfumadinha aqui e pronto Produção pronta Vou mostrar pra vocês aqui Porque se não for pra brilhar eu nem vou, né? Brilho na make Brilho na roupa Bolsa aqui também que tem um detalhe dourado Essa bolsa aqui maravilhosa É lá da Tamara Bolsas Que fica no Paraíso Mega Center Atual Brasil Center Shop E esse vestido aqui é maravilhoso, gente Ele é muito, muito lindo Eu estou apaixonada Olha o detalhe dele Dourado Prato Preto É da Vitorin Também do Val Paraíso Ele tem esse detalhezinho aqui de amarração Bem lindão Bem brilhoso E eu coloquei aqui com a minha melicinha Favorita da vida Ela tem o salto metalizado também Então ficou assim o meu look Olha só Brasília linda demais Olha aqui a torre Chegamos aqui Esse aqui é o Yard E o pessoal já está ali se organizando Estou esperando a maravilhosa da Kelly Coimbras Vamos entrar juntas aqui nesse evento Vê se eu aguento Essa pessoa chega atrasada Ainda mexendo no celular Mas está linda, né? Pelo menos está maravilhosa Gente, e detalhe para o cabelo Vira, amiga Não sei Olha o cabelo Gente, conta o segredo Ah, segredo Conta o segredo Que eu sei que o pessoal vai perguntar Conta Eu não posso Fala, me segue Que vocês vão saber Pronto Você tem que me seguir Para saber o segredo Esse cabelão está aqui, ó Olha E se vocês olharem no vlog do ano passado Ela está com outro cabelo Verdade Outro cabelo Já encontrei com essa maravilhosa Gente Olha essa mulher Eu aguento Eu mostrei essa pessoa maravilhosa No último vlog da Rare Brasília Foi a festa Foi a festa Você era embaçadora E estávamos juntas, né, amiga? Agora de novo Agora de novo Mas agora Embaçadora Agora também embaçadora Estamos aqui no espaço Gente, olha esse cor do sol Que coisa mais linda Está muito lindo aqui Isso é bem organizado Só tem um espacinho ali também De makes Que eu vou mostrar para vocês Já já Gente, essa é a Ju Maravilhosa Ela também é uma das embaixadoras digitais Estamos aqui aproveitando e vendo Ela está muito conhecida Sim Ela é maravilhosa, gente Ela é daqui de Brasília Também Ah, obrigada Vou deixar o Instagram dela Aqui na Débora Não, não, não Bom, meu boy magia agora Indo para casa Gente, minha make Não sei se vai dar para ver aqui nessa luz Mas ela ainda está intacta O iluminador ainda está funcionando E, cara Olhar para cá, né Senão eu vou ficar mesmo Eu amei Amei de verdade Esse evento aqui Da Ré Brasília É uma realização Porque no ano passado Eu estava nesse mesmo caminho Aqui com o meu amor, né Amor, a gente indo embora E eu falando para vocês Que eu não tinha conseguido Ser embaixadora Ré Brasília E esse ano eu estou aqui E eu estou muito, muito feliz, gente Porque é um reconhecimento Do que o meu trabalho está sendo bem feito E uma marca tão grande Que é a Ré Brasília Eu ser embaixadora Então estou muito feliz Eu conheci pessoas incríveis hoje Que eu só conhecia pela internet Que hoje eu tive o prazer De conhecer pessoalmente Espero muito que vocês tenham gostado Eu não estou finalizando Esse vlog ainda, tá Só estou aqui Bostando um papinho Com vocês enquanto eu ainda estou bonita Porque como eu mostrei para vocês Teve recebidinhos, né Então eu gravo para vocês Tudo o que eu recebi Tem ali umas três sacolinhas ali De coisinhas E é isso, gente Meu seguidor tem desconto Para fazer os pedidos Pelo site da Ré Brasília online, tá Eu vou deixar o cupom aqui assim Então acessem o site Para ver que tem muita oferta Produtos para cabelo, maquiagem Então vale a pena conferir E já aproveito para curtir esse vídeo também Amanhã eu continuo Beijo Voltei então hoje Para mostrar os recebidinhos Da Ré Brasília E gente, tem bastante coisa aqui E são todos os produtos da Canap Que é uma marca Que estava em parceria lá com a Ré Brasília Tinha um instante que foi o que eu mostrei Para vocês também Começando então por essa caixinha Gente, olha só Que linda, enorme Vamos descobrir o que tem aqui dentro Ai, que legal São batons líquidos Gente, olha só as cores Olha as cores São lindos Tem vermelho, nude, rosa Ai, tem até um laranjinho Aqui eu amo Tem um marrom Gente, amei Todos esses aqui são batons então líquidos Essa sacolinha aqui Vamos ver o que vem aqui dentro Ai, estou empolgada A gente adora ganhar presente Quem é que eu mostro, né? Ah, já amei Pera, deixa eu tirar aqui Para mostrar para vocês Um esmalte Maravilhoso Olha a cor dele Ele é um azulzinho Super lindo Veio mais um batom líquido Aqui também Ele é bem escuro, ó Dos mesmos que eu mostrei Para vocês na caixa E ele é mais escuro A cor desse daqui É o Catarina Um álcool em gel Que a gente ganhou na hora Que chegou lá no evento Da Ré Brasília Que, né? A gente tem que estar passando O tempo todo Veio uma máscara Da Canap Espero não estar falando O nome errado, gente Da marca Se eu tiver me corrijam Por favor Gente, olha só que lindo Então A máscara Bem bonita E aí temos mais uma sacolinha Aqui Vamos ver o que temos Nessa sacola Gente, eu mostrei vários Produtos deles lá Para vocês, né? Tem sombra Tem a linha completa De maquiagem Ai, ó Veio a sombra aqui Foi só para lá Uma paletinha Essa daqui é a paleta de sombra Ai, amei Gente, olha só Essa aqui é a paleta de sombra Elements Vamos ver a pigmentação? Olha a pigmentação Dessa paleta Tô chocada Amei Vou usar muito, muito, muito Mais um esmaltinho azul E veio aqui também É um blush bem rosadinho Olha só que linda a cor dele Eu gosto nesse tom, assim Ele ainda é um pouco mais rosado Do que o que eu costumo usar Porque o que eu costumo usar Ele é mais pêssego Mas eu gostei bastante Veio aqui também Um batom bala A cor dele é muito linda Olha só É um rosado Meio vermelho Ai, eu achei maravilhoso E a embalagem Gente, olha o detalhe da embalagem Um pó compacto Eu acho que ele é um pouquinho Clarinho pra mim Acho Não acho não Tenho certeza, né? Então foram esses meios aqui Que eu recebi da Canap Eu espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar comigo Mais um vlog da Rê Brasília De um dia tão especial pra mim Desse reconhecimento No qual agora Eu sou embaixadora Então se você gostou desse vídeo Da minha preparação Pra poder ir pro evento Mostrei todos os detalhes Já aproveita pra curtir esse vídeo Se inscreva aqui no canal Se você ainda não é inscrito Me acompanha também lá no Instagram Que eu tô sempre mostrando as novidades E claro que tem desconto pra vocês também Na Rê Brasília Online Então a novidade desse ano É que pessoas do Brasil inteiro Podem participar Porque é online Então você vai receber Todos os seus pedidos Na sua casa Tá? Então meu ponto de desconto É esse daqui Pra você poder utilizar No site que tá aqui embaixo também Então um beijo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau